Olá, amigos, eu sou a mãe Michele da Cigana, dona do canal Magia Cigana no YouTube. E hoje mais um vídeo para falar de amor, falar de pensamento, falar de cabeça. Nós temos que pensar que um relacionamento, ele começa no desejo, na vontade, no pensamento da pessoa querer estar com você. Nós temos ótimos trabalhos com Exus e Pombagiras, com Ciganos, mas nós temos também trabalhos maravilhosos na linha dos Orixás e com a Mãe Emanjá. Mãe Emanjá, o Orixá que corresponde com a dona do pensamento. Tudo aquilo que você quiser trabalhar na cabeça de uma pessoa, você vai colocar dentro da cabeça dela. Eu trouxe aqui como exemplo o trabalho mais solicitado na Magia Cigana, o trabalho que mais sai durante o ano todo é o trabalho da cabeça de cera para a Mãe Emanjá. Vocês que me acompanham já devem ter visto que seguidamente eu estou no litoral, faço cabeças direto no mar, na beira do mar. A maioria delas sempre é sem corte, sem o uso de aves ou de ovelhas, enfim. Mas também nós temos trabalhos de cabeça de manjá mais elaborados. O que é mais elaborado? Quando a gente tem uma pessoa com um pensamento mais difícil, uma pessoa que já está decidida a não retomar mais um relacionamento, quando a pessoa não quer de jeito nenhum, né? Mãe Michelle, meu amor foi embora e está irredutível. Ele não quer voltar. Ele disse, inclusive, que eu posso procurar a religião que ele não retorna. Aí a gente joga e através do jogo a gente vê a necessidade ou de uma ave. Esse trabalho pode ser feito com uma ave, tá? Em cima da cabeça a gente oferece uma ave branca para a Mãe Emanjá. Ou quando a gente precisa de um trabalho muito, muito, muito mais forte, aí se faz com uma ovelha para a Mãe Emanjá. Essa carne, gente, antes que comece o falatório, ela serve de alimento. A gente dá para famílias que precisam, a gente limpa no terreiro e a gente congela, e a gente faz doações, a gente alimenta famílias. Então a pessoa faz o trabalho e ainda consegue, com a ave ou com a ovelha, ainda satisfazer a fome de pessoas, porque muita gente está precisando, muita gente está passando necessidade, gente. A gente que tem as coisas precisa valorizar, porque tem muita gente que com essa pandemia, até hoje, ainda não conseguiu se equilibrar. Então voltando, esse trabalho é o 5 Sentidos da Cabeça do Teu Amor, tá? Ele vai falar teu nome, ele vai ouvir a tua voz, ele vai sentir teu cheiro, ele vai ver alguém na rua, vai achar parecido contigo, ele vai ficar com aquela imagem, quando ele dormir, ele vai sonhar com os bons momentos. Essa pessoa, nós vamos colocar aqui dentro, nós vamos batizar essa cabeça com o nome da pessoa, com o teu nome, para que 24 horas essa pessoa pense em ti, que ele não tenha paz, que ele não coma, que ele não beba, que ele não tenha sossego. Isso eu estou falando da questão amorosa, o quanto essa mesa linda, farta, hoje esse trabalho será feito com ovelha para um cliente especial, mas assim, ela pode ser feita a qualquer dia, a qualquer momento, é só entrar em contato com a magia cigana. E esse é o trabalho dos 5 Sentidos, onde você domina totalmente a pessoa. Eu falei aqui de amor, mas esse trabalho serve para mudar a cabeça da pessoa em relação a qualquer coisa. Eu já fiz esse trabalho para uma mulher deixar uma empresa entrar num condomínio para executar um trabalho, né? Eu tinha uma cliente minha, que ela tinha uma empresa de telefonia, de internet, ela não conseguia entrar num determinado condomínio para prestar o serviço dela para as pessoas que moravam lá. A gente teve que fazer a cabeça da síndica. A gente já fez cabeça para alguém decidir vender um terreno, decidir vender uma casa. A pessoa não queria vender e o inquilino estava lá há anos e queria morar nessa casa e queria comprar. Então a gente fez o trabalho para a pessoa decidir vender. Seja para o amor ou seja para qualquer coisa que você queira trabalhar. Para alguém esquecer alguém, para alguém pegar nojo de alguém, para alguém colocar alguém de costas com alguém. Esse trabalho é para amor, é, mas é para qualquer outra finalidade que você queira dominar e manipular o pensamento de uma pessoa. Eu sou mãe Michele da Cigana. Me segue no Instagram, mãe Michele da Cigana, onde eu mostro a rotina, o dia a dia do nosso terreiro. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, clica no sininho para receber as notificações. E se você está passando por algum tipo de problema, seja qual for, marque a sua consulta. 519-9728-0478. Divida conosco os seus problemas, que eles serão nossos também. E aí E aí E aí E aí